Número 7, Richard Pinheiro vai ganhando o primeiro 7 por 9x7 10x7 tem o ponto do 7 Tá aí, você acompanhando a outra semifinal masculina Henrique Narita e Richard Pinheiro 10x7 tem 3 set points, Richard Pinheiro Falhou a recepção, 10x8 Um abraço para a Associação de Mesatenistas de Parauapebas no Pará O Anderson Guimarães, um abraço para o tênis de mesa em Gama, Brasília Mário Furtado, Marmidan, tá aqui com a gente sempre, saque do Narita Recepção para fora do Richard, 10x9 ainda E o Luiz mandou aqui, Ju medalhou, excelente E o Luiz, gente, de novo pedindo, por favor, para vocês sentarem o dedo no like Curte aí, gente Bola para fora do Richard, 10x10 Um abraço para os mesatenistas de Americana, São Paulo 10x10 É a semifinal masculina Quem vai enfrentar Kazoo Matsumoto na grande decisão do absoluto A É o TMB Platinum Ciclo 2 Aqui direto do Triângulo Mineiro em Uberlândia Rede do Narita para fora É, grande jogo aí Muito disputado entre o Narita e o Richard Com certeza o Kazoo não vai ter moleza não no jogo final Bola fora do Narita, fecha o primeiro sete Richard de Pinheiro 1x0 E aí você vendo o cruzamento do absoluto A feminino Já temos a final definida Julia Takahashi Que passou nas quartas pela Marina Michelin Na semi pela Melissa Aracaki E do outro lado a Lívia Lima Com Que passou pela Sara Martins E pela Victoria Strasburger em um jogão emocionante que você acompanhou aqui no final E do outro lado No masculino Temos a decisão Acontecendo entre Richard de Pinheiro Tá aí que venceu o primeiro sete Ele representando a cidade de Santos E Henrique Narita da Academia Life Pong Treinado pelo Wesley Rosa da WRTT O Eduardo dos Passos Tá em Valença na Bahia Acompanhando o TMB Platinum O Daniel Alba Manda um oi pra minha AATMJ Eric Assunção Já foi respondido pela Márcia Previsão da final masculina às 3 horas Tatiana Suaznabar O Éver Eleutério Abraço pra Academia Tênis de Mesa em Divinópolis O Jairo, o Júlio, o Adriano e o Éver Irene Duarte Também tá por aqui E já começa o segundo sete 1 a 0 Para o Richard 2 a 0 Richard E agora vou deixar com você aqui Vitor Ele Jorge Funk Que é especialista Tá vivo Jorge Funk? Tá vivo, tá vivo Depois do grande jogo lá da vitória Poxa vida E agora vem aí pra Fazer um pouco aí da sua presença aqui conosco Eu nunca vi alguém roer as unhas por cima da máscara O Jorge Funk era esse cara Valeu Sandro Daqui a pouco você volta Pra acompanhar o restante dos jogos E aí você vendo Henrique Narita E Richard Pinheiro 2 a 0 Voou ali o Narita pra pegar a bola 3 a 0 Então dando aquele oi especial Pro nosso Jorge Funk Treinador da seleção de base masculina Treinador da seleção de base brasileira E claro um dos principais pilares da Sojipa Jorge Funk Um abraço pra você Bem-vindo à transmissão da CBTM Fala pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite Vou aí tentar Manter o nível dos comentários do Sandro O Sandro é um craque Admito que vai ser difícil Vai ser difícil Mas vamos tentar Vamos tentar Parabéns aí pela transmissão Excelente O pessoal lá Mandando vários comentários Tá muito legal Esse Jorge Funk Que vai acompanhar com a gente A semifinal masculina A outra Entre Richard Pinheiro E Henrique Narita Por enquanto Pinheiro vai ganhando por 1 a 0 Nos sets 4 a 1 nesse segundo set Agora 5 a 1 É o Richard Um atleta de Santos Bem habilidoso Agressivo E o Narita Um jogador defensivo Também do estado de São Paulo É um jogo bonito Pro espectador Porque Normalmente dão bastante trocas de bola Vamos ver aí como é que tá Não vi o primeiro set Não sei como é que foi Mas espero que tenham Bons pontos aí Pra gente Pra gente comentar Bola fora do Richard Acho que foi a semana passada Que eles retornaram Então também tem esse fato do cansaço De uma viagem internacional Campeonato forte E já tá aqui no evento de novo 5 a 5 a 5 Narita empata 6 a 5 a 5 Não Se continuar mexendo Se continuar mexendo essas canas Vai ficar sempre aqui Já mesmo Não vai ter metido Bele o número 3 a 5 a 5 Bele ponto do Richard Já atacou O Narita vai pra trás Estilo defensivo E de vez em quando faz algumas variações Ficando mais próximo da mesa, girando a raquete É uma das opções que atletas defensivos têm Pra variar o jogo, né? Pra não ficar tão cantado, né? O que eles farão Então em alguns momentos a gente vai ver essa variação aí do Narito Ficando talvez mais próximo, tentando ser mais agressivo E algumas vezes indo pra trás pra dar os catos, né? 7 a 5, pausa dos 12 pontos O Luiz Lara, boa tarde Frank É você que será o técnico da seleção brasileira no Panamericano no Equador? Um abraço, ele é o pai do Felipe Lara Sim, confirmou, eu que vou com a galera lá pro Equador No Panamericano Sub-11 e Sub-13 Vou acompanhar aí os atletas 8 a 5, Richard Pinheiro O Rodrigo Valle também tá com a gente aqui O Gabriel Brunelli João Vitor Furoni Guilherme Iagutti Valeu, um abraço pro pessoal da Associação Beltronense de Tênis de Mesa Sexto ponto do Narita É, o Narita tentando ser mais agressivo nesses últimos dois pontos Conseguiu encaixar um bom saque A recepção não veio tão boa e conseguiu finalizar a de terceira bola A gente tem que tentar, às vezes, ser mais agressivo Porque o Richard é um jogador com muita regularidade É bom atacante Então complica a vida aí pros cateiros Richard no saque Cato Mais um Cato Na rede Belo ponto O Richard tem muita calma, né? Então, às vezes acontece do atleta querer finalizar o ponto muito rápido contra cateiro Só que tem que ter essa calma Preparar, atacar uma, prepara de novo, ataca outra Até surgir uma bola de oportunidade Pra daí, sim, fazer um golpe com mais violência, né? Com mais força pra finalizar 9x6, Richard Pinheiro Bola fora do Narita Tem 4 set points Richard Pinheiro O Isaac Sancho O professor Frank é espetacular O Edu Ventura tá por aqui também O Luiz Henrique Bom torneio pra vocês, Frank Linda a recepção do Richard agora, hein? 11x6 Dando uma paralela de back Fecha o segundo set 11x6 O atleta de Santos É, coisa ficou feia pro Narita Quem vai enfrentar Kazuma Tsumoto na grande decisão O Edu A Edna Lucas Batista Todos de São José dos Pinhais e Curitiba Torcendo pelo Lucas O Caio Souza Pessoal de Salvador também acompanhando a gente Mais de 700 pessoas ao mesmo tempo E olha, tá faltando like nessa transmissão, hein? Tem 700 pessoas assistindo E só 354 likes Então, galera Like na transmissão E inscrevam-se no canal do YouTube da CBTM Eu sou o Victor Albergaria Estou acompanhado de Jorge Funk Estamos trazendo a semifinal masculina do Torneio Absoluto A Entre Richard Pinheiro e Henrique Narita Narita ouvindo as instruções Do Wesley Rosa E o jogo será retomado Vamos ver aí o que o Wesley conversou com o Narita Pra ele tentar mudar um pouquinho a história desse jogo aí Acredito que ele tem que tentar ser um pouquinho mais agressivo Porque se ficar só na defensiva O Richard tem um domínio muito bom da técnica de ataque De passar bola Então talvez ser um pouco mais agressivo Buscar a terceira bola Se manter um pouco mais próximo da mesa Pra mudar um pouco o ritmo do jogo Pode ser uma boa estratégia aí pro Narita Ó, vocês podem ver que ele deu o primeiro cato ali na recepção E já tentou se manter, né? Foi pra trás um pouquinho e voltou Então vamos ver, acho que talvez vai ser um pouco da estratégia aí desse set Serviço do Richard Bola cruzada diagonal Linda do Richard Faz O seu primeiro ponto 1x1 É, e o Narita de novo, né? Foi pra trás, tentou voltar pra mesa Mas o Richard é um atleta com um ataque muito potente E muita boa colocação também, né? Dificulta muito pro carteiro O deixadinha do Richard Pra quem joga no fundo de quadra como o Narita Coisa complicou ali Vira o jogo no terceiro set O Richard Pinheiro E o carteiro precisa ter um físico muito forte, né? Tem que ter muita resistência Muita agilidade Porque é o tempo inteiro Indo pra trás, pra frente, pra trás, pra frente O Narita é top No cato Bravo pra caramba agora Claro Justifica-se Ninguém estaria feliz levando o 2x0 Ele empata E é o que eu falava com o Sandro Ô, Jorge O cara quando é do cato Ele é do cato Sim, claro Mas se é pra dar um smash Ele vai na beira da mesa ali E enfia a raquete na bola, né? É, nos momentos que tem a oportunidade de atacar Tem que atacar com Com bastante energia, né? E quando ele tá sacando Ele tá tentando ser mais agressivo Tá buscando mais bolas Onde ele finaliza o ponto Mas quando o Richard saca Ele consegue Botar o O Narita mais pra trás E dominar os pontos, né? 4 3x2 Pro Richard Pediu tempo técnico o Richard Ou não Foi só uma paradinha, né? É, acho que foi o Narita Acho que o Narita que pediu tempo Só não tem ganhado Isso, o Narita pediu tempo técnico Daqui a pouco a decisão Na mesa principal Entre Julia Takahashi E Lívia Lima Você acompanha Todos os detalhes Das decisões Aqui E olha No canal da CBTM Você acompanhou As duas semifinais femininas Tá acompanhando A segunda semifinal masculina E acompanhou tudo Aumentou os likes, hein? Aí, ó, galera Aumentou Isso aí, hein? Passamos dos 400 Mas dá pra chegar aí mais, hein? Dá, dá Dá pra passar dos 500 Dos 600 Depende de vocês O tênis de mesa Pouso Alegre Like feito E Kazuma Tsumoto Campeão É a aposta dele Smash difícil Difícil de segurar Do Narita Empata 3x3 É, conseguiu ser agressivo Na recepção E nos momentos Que ele consegue ser agressivo Ele tá conseguindo ter vantagem É, agora Vamos ver se o Richard Vai permitir Que o Narita Continue sendo agressivo assim Ou ele vai mudar Um pouquinho a estratégia De saque De excepção Vamos ver agora Com o saque na mão do Narita Marque Barroso Tá curtindo aqui Comentando também Obrigado Recepção na própria mesa Do Richard De vira Narita 4x3 Obrigado Marlúcio Um abraço Para Londrina E o Danilo Pediu Jorge Fã Que manda um alô Para o Independente O maior do Maranhão Maior do Maranhão O clube que eu jogo Joguei pelo Maranhão Lá no Challenge Do Maranhão Consegui jogar bem Ganhei umas medalhinhas Graças a torcida Toda dando incentivo Aqui eu joguei Com menos torcida Não fluiu tão bem Mas legal Fez falta a torcida Fez falta Já no saque A bola fica na rede Do Richard 6x3 E faz o Narita Ir para trás Ele consegue dominar Muito bem O jogo Muito controle de bola Muito feeling O Mário está por aqui O Maranhão Pediu um abraço Para Rondônia Um abraço Para todo o Norte Do Brasil Grande troca de golpes E o do Narita Foi para fora 6x6 5x6 Desculpe 6x5 Para o Narita Não desiste Do jogo atleta Da Academia Life Pong A academia dele Dele próprio Que legal Um baita trabalho Que eles estão fazendo Bastante gente Jogando tênis de mesa E com objetivo De lazer Saúde E também Não só rendimento É uma opção Muito boa Para a gente desenvolver O nosso esporte O Adirney Lara Está em Itaituba No Pará O Isaac Sancho Manda um alô Para o tênis de mesa Ceará Maloguinho Cearense Luanito Um abraço Rodrigo Oliveira Parabéns Forte abraço Meu amigo Funk Direto de Fortaleza Pode fazer Abraço aí pessoal Show de bola Pessoal me segue Lá no Insta Daí eu faço Umas receitas De churrasco E o pessoal Fica louco Mas legal Abração aí pessoal Não consegue Chegar o Narita 7x6 Richard faz o sexto E o Luiz Vasconcelos Mandou o Frank Está devendo uma visita O Funk Está devendo uma visita Aqui para Maceió Vamos combinar Vamos combinar O problema é agenda Agora Segundo semestre Voltando os eventos Tudo do primeiro semestre Foi adiado para o segundo E os do segundo Permanecem no segundo semestre Então é torneio Atrás de torneio Haja data Todo fim de semana Tendo competição Mas Teremos churrasco gaúcho Em Alagoas Pode esperar Devolução errada Do Narita 7x7 Richard Pinheiro Quer fechar em 3x0 E é desgastante Porque ok O Kato Ele tem que ter muito físico Para defender Mas quando ele opta Também por ser agressivo É uma exigência Muito grande Física Para abrir a mesa inteira De forehand Então Ele conseguiu ser agressivo Por um bom período Do set Teve vantagem Mas uma hora A perninha sente Vamos ver se ele vai conseguir Agora nos últimos pontos Continuar Bola fora do Richard 7x7 8x7 Narita E desde que eu sentei Aqui para comentar Eu acho que foi a primeira vez Que o Richard perdeu o ponto Com o Narita Indo para a defesa É verdade Não me lembro De ele ter perdido um ponto Até agora Tinha acertado Pelo menos A ponta da mesa E sentiu Richard 9x7 Narita Próximo de fechar Olha Foi você sentar aqui também Que todo mundo começou Visita aqui Quando vem Para o Maranhão Vamos combinar Galera Vamos combinar A agenda está lotada Mas vamos achar Uns diazinhos sim Davis Cavalcante Abraço para Manaus Recupera o Narita Olha Olha o Narita Olha o Narita Ele foi chegando Tão para o fundo Da mesa Da quadra E ali sentou O Narita O Narita é o showman Do tênis de mesa Absoluto O Narita O técnico dele ali Que está também O Wesley também É outro showman Do tênis de mesa brasileiro Então além de jogarem Muito bem Também eles entretêm Muito o público É importante também Ter esses atletas aí Para desenvolver a modalidade O Narita foi chegando 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 Aí acabou A quadra Deu um rodopio no ar Com a placa da CBTM ali E sentou na mesa Do técnico Que está rolando aqui O jogo mais abaixo Richard no saque Que grande troca de bolas Por muito pouco A bola do Narita Não quica na mesa Do Richard 9x9 Quase deu casquinha Uma casquinha ali Meu Deus Mas o Richard Até quando o Narita Está sendo agressivo Ele está forçando Bem para o backhand Do Narita Ele tem que abrir A mesa inteira E depois só desloca Para a direita Então é um jogo Também que exige Muito fisicamente Porque correr a mesa inteira De fora Não é para qualquer um Quase 800 pessoas assistindo E pouco mais de 440 likes Galera Like na live Olha que legal O Karenato mandou aqui O Jado a sair Transmitindo a semifinal Aqui no Shopping ao vivo Parabéns pela transmissão Quando o Narita 7 points agora para o Narita Conseguiu ser agressivo Faz mais um ponto E a bola E saque na mão Vamos ver se ele vai conseguir Fechar esse set aí Vamos ver Pessoal transmitindo o jogo Lá no Shopping Valeu galera Rede do Richard Narita Fecha seu primeiro set 2x1 Richard de Pinheiro Frente é Henrique Narita E o Narita Quer o tie break De todo jeito Vamos ver Está jogando muito bem Conseguiu variar Momentos de Mais agressividade Com momentos de defesa Com o Narita na frente Com set point O braço do Richard Encurtou um pouquinho ali Vamos ver se ele vai aguentar também Fisicamente né Porque jogar assim Nesse ritmo insano Pesa Uma hora pesa Vamos ver como é que vai ser Esse quarto set O Wagner está por aqui O Ken Fujioka Fabiano Gonçalves Thiago Vieira O Thiago Vieira Falou aqui O Narita é mais conhecido Como rato de mesa De São Paulo Acredito na virada O Narita Ele estava em Porto Alegre No Challenge Plus Lá na Sojipa Na outra semana Já estava no Maranhão No Challenge Plus No Maranhão Agora ele já está aqui No TMB Platinum Em Minas Em Berlândia E não sei se ele vai Para o Rio de Janeiro Semana que vem Na próxima semana E tem o Challenge Plus No Rio também Ele vai em tudo Ah já fiz O Frederico Travalon Comentarista Melhor churrasqueiro do Brasil Já ouvi falar muito bem Do churrasco do funk mesmo Não O Frederico É outro nível também Ele faz uns churrascos Ele troca umas fotos Que não é fácil Estou aprendendo ainda O José O José mandou aqui Não esquece de mim Eu sou showman Ah é verdade Ele faz a dança raca Lá no Challenge Plus No Maranhão Foi um sucesso Bem interessante É uma cultura Que a gente não tem Tanto contato Aquela dança Que muitos Os times de rugby Da Nova Zelândia Fazem antes dos jogos Ele fazia Ele fazia Antes dos jogos dele Foi bem interessante Valorizou bastante O evento A presença do José Bacana Aqueles Muito bom O jogo já tinha começado No quarto sete Mas a bolinha Da mesa ao lado Foi Caiu no espaço E retomado o jogo Bola fora Bola fora do Richard O Richard O Richard O último ponto Do terceiro set Ele errou um ataque Agora o primeiro ponto Do quarto Ele errou novamente Um ataque Vamos ver se ele vai conseguir Manter uma regularidade Ou o fato Do Narita Conseguir ter Nivelado um pouco mais O jogo Variando esses ataques As defesas Vai trazer uma Instabilidade Para o Richard Vamos ver Bola na rede Do Narita Um a um Perguntaram aqui no chat O Meu caro Jorge Funk Se o Narita Aguenta esse ritmo Vai pro fundo Vai pra frente Vai pro fundo Vai pra frente Não desgasta demais Não Até pensando Possível virada Até na final É mas ele tem que fazer isso O jogo dele É essa estrutura De estratégia Ele tem que ir pra trás Tem que ir pra frente Ele está sendo mais agressivo No último set Está trazendo Muitos pontos Por causa disso Mas é Sempre é essa dúvida Se vai conseguir aguentar Só que ele está acostumado Ele joga assim Joga todos os torneios Nesse mesmo jeito Eu acredito que ele consiga Se manter Bem competitivo Até o final desse jogo Dois a dois Richard empatou Daqui a pouco A final feminina Entre Lívia Lima E Júlia Takahashi As duas já estão ali Aguardando Pra partida começar Saque Narita Subiu Subiu muito a bola Do Richard Pinheiro Três a dois Narita Um alô pra classe quatro Juiz de fora Mineirinho É o Alexandre Um abraço especial O mestre Moacir Técnico A Tatiana Está por aqui O Salomão Oliveira Luiz Vasconcelos Neto O Sávio Narita entrou no modo Um on Como ele me disse No G.R.A. Camusim Motor ligado E acelerado Antônio Souza Lucas Morona Você vai comentando Com a gente E vai deixando O teu like Tá por favor Vamos bater Será que a gente bate Até o fim Desses set 500 likes Vamos ver Narita no saque E de casquinha Grande bola cruzada Do Richard Angulou bem Quanto mais pra trás O atleta vai Mais ele abre os ângulos Pro adversário Então é uma É um equilíbrio aí Que o atleta defensivo Principalmente Tem que conseguir ajustar Afasta demais Abre muitos ângulos Não afasta tanto Fica muito rápido Do jogo Então é sempre Uma luta aí Pra ajustar a distância Pra jogar com cada adversário Ponto de número 6 Parada pra respiro E o Richard Já vai pro saque Rede do Narita 4x3 Pinheiro no saque Que grande troca de bolas Mas foi pra fora Essa do Richard 4x4 Bela recepção Do Narita Também atrapalhou Ali a terceira bola Do Richard E conseguiu contra-atacar Muito bom Narita saca Rede Do Richard 5x4 Henrique Narita É exigência De ambos os lados Com eles próprios Ah Falhou Falhou o Richard Narita buscou Essa bola Dificílima lá Conseguiu contra-atacar Quase que do chão Realmente dificultou Pro Richard Não esperava Que ele acertasse Essa bola Aí o Narita O Narita Veio de um vice-campeonato Lá em Porto Alegre Perdeu pro Yocota E daí Lá no São Luís do Amaranhão Acho que ele não saiu de grupo No Absoluto A Dava com um grupo Muito forte Mas agora Voltando com tudo Na semifinal E com chance De chegar nessa final Do Absoluto A Bola fora do Narita 6x5 Tiebreak Ou 3x1 A gente acompanhando Essa semifinal Do Torneio Absoluto A Masculino Richard no saque Ah Falhou a recepção Do Richard 7x5 Narita O pai Tá um Narita crescendo No jogo Crescendo no jogo Ó Tá chegando no fim Do 7 E ainda não batemos Os 500 likes Convido você A curtir a nossa transmissão E claro Se inscrever no Youtube Da CBTM E ative as notificações Também pra ficar Por dentro de tudo Que rola No tênis de mesa brasileiro Bola pra fora Do Narita 7x6 Momento importante Aí do 7 Muito importante O Narita Tava com uma vantagem E hoje conseguiu Aí buscar Um 7x6 Vamos ver Os próximos pontos Como é que vai Vai rolar aí Batemos os 500 likes Vocês amantes Do tênis de mesa São sensacionais E não vamos parar Nos 500 não Vamos subindo Vai pedindo pra galera Dar aquele like aí Muito, muito, muito Muito obrigado 8x6 Narita O Magno Mandou aqui O Richard Tem um jogo parecido Com o do Thiago Monteiro E salvou Não é que salvou O danado do Narita E ponto de Narita 9x6 9x6 Derrubando As divisórias Derrubando Tudo um pontaço Do atleta Da Life Pong É Essa bola Agora O que que deve estar Passando na cabeça Do Richard Tem que ter Muita calma Pra conseguir Se manter vivo Nesse set 9x6 9x6 Do Narita Dois pontinhos Pra fechar o set Vamos ver Como é que o Richard Vai se sair Nos próximos pontos Um ponto espetacular De Henrique Narita Todo o jogo do Narita Você vê aí Ele com suas caras e bocas Muito concentrado Sempre Pra todo o jogo do Narita Tem que mobilizar Pelo menos Três pessoas do staff Aqui pra ficar Ligado Caso derrube Alguma divisória Richard no saque Bola fora do Richard Tem o set point Henrique Narita Muito próximo Do tie break A gente pode ver né Antes No terceiro set Ali no segundo Que o Richard Não tava ainda Tão pressionado Ele jogava Com muito mais Tranquilidade Os ataques No cato do Narita Agora nesse ponto Já tentou ser mais firme Mais agressivo E aí cometeu o erro né A Cris Taimacapá Um abraço Pra fora a bola do Narita Dez a set Ainda tem três chances De fechar o set E ir pro tie break Belo ponto O Richard conseguiu Ter tranquilidade Trabalhou bem a bola E o Narita foi certinho Avançou na hora Que a bola ficou mais lenta Tentou a finalização Mas saiu por pouco O João Guilherme Mandou aqui Opinião dele Narita ganha esse jogo Entrou na cabeça Do Richard É jogar contra a Cateira É difícil Porque por mais Que tu esteja Jogando bem E acertando Às vezes um Dois erros Dá uma travada No braço Dá uma insegurança E o Cateiro é isso né O Cateiro é passador de bola Passa, passa, passa Joga muito com o erro E a instabilidade do adversário Bola errada do Narita Pra fora Richard Pinheiro Faz o seu oitavo ponto Um abraço Edna O filho dela O Lucas Batista Tá aqui representando São José dos Pinhais A Jéssica Roseli Richard no saque Narita ainda com dois pontos Pra fechar o set Bola pra fora De Richard Pinheiro O set é de Henrique Narita Teremos tiebreak Jorge Funk Vai ser bonito Vai ser bonito Vai O Richard tá um pouquinho mais Mais digamos assim Tenso né Jogando Não tá com aquela calma Aquela tranquilidade Do primeiro e segundo set Muito pela variação Que o Narita fez De ser mais agressivo Então como ele conseguiu Ser mais agressivo né Tirar um pouco Esse conforto Do Richard As bolas Onde ele vai pra trás Defender O Richard também Não tá tendo a mesma Segurança de antes Acho que vai ser um Quinto set Bem interessante Pra gente aproveitar Pra assistir Acabando Narita e Pinheiro Tem Lima E Takahashi Lívia Lima E Julia Takahashi Grande decisão Ambas estavam né No Pan Americano Juvenil Até a seleção brasileira Juvenil Que ficaram com a terceira Colocação na equipe E a Julia também Ficou em terceiro lugar No individual O Sandro ficou em cima Do muro Você tem um palpite Pra esse jogo? É um jogo bom Eu dou Uma Um pouco de Eu dou uma Um pouquinho mais De preferência Assim digamos assim Pra Julia De vantagem Pra Julia Ela tá muito bem treinada Ela tá Tá jogando Num nível muito bom Mas a Lívia é uma atleta Com ataque muito agressivo Ela consegue Lidar bem Com o jogo assim Da Julia Vamos ver Vai ser um jogo bonito de ver E a bola já pinga No quinto E decisivo sete Bola De Richard Pinheiro Faz um a zero E vibra muito Richard A cada ponto Ele vai vibrar muito Prepare-se Ele e o Narita Claro Bola fora Dois a zero Richard Pinheiro É o Richard Entrou numa intensidade Bem alta Agora nesse set Começar agressivo Começar bem Também com essa Esse erro do Narita Já abrindo uma vantagem Bola pra fora O Richard O Richard também Pra não entrar na pilha Do Narita Tem que ficar muito Centrado Muito Muito focado E a gente vê no rosto dele Não deixa se afetar Pelo estilo de jogo Bem descontraído Do Narita Bola na rede Pra fora 4 a 1 Ainda com uma vantagem Boa Saque na mão Grande troca de bolas Que Narita Manda pra fora 5 a 1 Richard Pinheiro Se aproxima da decisão Agora nesse ponto A gente tem uma inversão Das posições O Richard indo pra trás Defender Porque o Narita Foi bem Conseguiu agredir E mesmo indo pra trás Defender Teve vantagem No ponto Com a falha do Narita Só lembrando Que não tem a mudança De lado Não sei se vocês já comentaram Devido aos protocolos De Covid Mas mesmo assim Muita gente perguntando É bom a gente explicar Que não está tendo Essa troca Jogam todos os sets Do mesmo lado Então eles não viram Nem na troca de sets E no quinto set Teria que ter Quando um dos atletas Chega em cinco Teria que ter a troca Mas também não está tendo Devido aos protocolos De segurança Devido ao Covid O Anderson Aguiar Falou aqui que o Richard Tem que ter mais paciência Rapaz Se ele tiver mais paciência Ele entra No Nirvana Porque jogar com o Cateiro É complicado Olha só Olha aí Não pode perder a cabeça O Richard Porque o Narita Está no jogo Terceiro ponto No erro Do atleta de Santos É, não precisa ficar tão Ele ficou um pouquinho bravo Com o erro Mas faz parte O Cateiro Ele às vezes muda O peso da bola Mais pesado Menos pesado A bola flutua Então tem que ter Muita calma Vão acontecer alguns erros Mas se ele conseguir Manter uma constância Ele está na vantagem Só não pode Perder a paciência Perder a calma Para jogar Bola fora do Richard De 5 a 4 O Narita Parece que tem Em determinados momentos Do jogo Que assume o controle mental Da aura da mesa Tempo técnico Para Richard Pinheiro É impressão minha, Jorge Ou O Cateiro Tem melhor noção De espaço Ele sabe explorar Melhor os limites Porque O cara vai para muito longe Da mesa Para conseguir mandar Existe isso ou não? Eu acredito que sim Porque o jogo dele é isso Desde sempre Não dele De todos os Cateiros Eles tem que se afastar E aproximar da mesa Muito Todo tempo Toda hora Além de afastar Para frente Para trás Para esquerda E para direita Então eles tem um pouco Acredito sim Que eles tenham mais noção Desse espaço Os atletas atacantes Ficam mais numa zona Intermediária Próximos Intermediária da mesa E ter que ir para trás E para frente É algo que Às vezes muito Os jogadores agressivos Acabam se atrapalhando É porque o sensor Do cérebro Fica meio confuso Nesse vai e volta Caras como Narita Caras como A Ediane Bresciani Por exemplo Que estava jogando Feminino agora Que são Cateiros Eles vão mais para o fundo Eles conseguem acertar Bolas Eu jamais conseguiria Na minha vida Acertar isso Mas Que legal esse tempo técnico Do Isaac O Isaac percebeu Que o Richard Estava entrando ali Na pilha Estava 5x2 Derrou uma bola Ficou bravo Derrou mais uma Então acho que ele parou Num momento interessante Ele ainda está na vantagem Então colocou O atleta dele De novo No prumo Vamos ver se ele consegue Retomar a calma Para jogar Abraço para a meta O tênis de mesa De Taubaté Bola já rolando Narita fica na rede 6x4 Teve uma bola agressiva Uma bola mais cadenciada Já fez com que Ficasse mais difícil Para o Narita Foi um tempo técnico Muito bom do Isaac Que é um atleta De alto nível ainda E um técnico Da nova geração Que está mostrando trabalho E o Richard Aproveitou o erro Do Narita Fez 7x4 Mais um espetáculo De tênis de mesa Que você acompanha Ao vivo No Youtube Da CBTM Devolução linda Na paralela Do Richard 8x4 Muito bom Tempo técnico Cirúrgico Do Isaac Perfeito Conseguiu colocar O atleta dele No nível de tensão Correto Para a sequência Do jogo E o Isaac Ainda falou De longe Ele calma Tranquilo Calma Narita vai lá fora Daquela esfriada Na cabeça E volta Grande jogo Na mesa de número 7 Da Arena Praia Esse é o TMB Platinum Ciclo 2 Acontecendo em Uberlândia Você Se ligando Nas principais emoções Essa é a semifinal Do torneio Absoluto A O vencedor Desse jogo Vai enfrentar Kazuma Matsumoto Na grande decisão Pinheiro Saca Errou Narita 9x4 Richard Belo ponto Do Richard Muito próximo Da final Richard Pinheiro Atleta de Santos E ele vai Para o saque Rede do Richard Para fora Narita Faz seu Quinto ponto E o Wesley Dando aquela força Para o Narita Vamos Vamos Tem que estar O técnico tem que vibrar Junto Tem que trabalhar Junto Porque é um conjunto É uma dupla Uma parceria Que bola Linda Do Narita Na casquinha Da mesa Buscou Essa bola Buscou Uma redinha Isso que é O legal Do Cateiro O Cateiro Nunca Desiste Do ponto Acho que é Uma mensagem Que a gente pode Deixar Para todos Os atletas Nunca Desistir Do ponto E um Cateiro Quando tu olha Jogando É sempre assim Ele se Atira no chão Ele vai Ele busca Da maneira Que dá E conquistou Um ponto Importantíssimo Para continuar Vivo Bola Fora Do Narita Quatro Match Points Para Richard Pinheiro Está A um Ponto Da decisão Contra Kazuma Tsumoto Agora Ficou Difícil Para o Narita Mas Nunca Duvide De um Showman Ele está No jogo Ainda E o Richard Claro Fazendo um Trabalho Espetacular E ele Vai Para o saque Rede Do Narita E a bola Vai para fora Depois De Vinícius Correia Luca Felipe Richard Pinheiro Passa Por Henrique Narita E vai Para a Grande Decisão Do torneio Absoluto A do TMB Platinum 11 a 6